A parte mais difícil vai mudar lá. Cuidado, gente! Oh, aleluia! Deu certo! Passa o pote! Esse rapaz é o que está fazendo mais força que esse pezinho dele. É o que está garantindo o sucesso da empreitada. A técnica é a razão do negócio. Tinha que ter um malandro na empreitada. Tinha que ter um malandro. O malandro é esse aqui. Um pezinho só. Mais um lance em Guido. Agora a mudança lá atrás dos bambus. Sempre há um risco. Graças a Deus, está indo bem. Enquanto o pessoal faz força, o pessoal aqui da plateia tomando chopper. Tá bom o chopper aí, Swamberhal? Muito bom, geladinho. Só falta agora uma linguiça, um iceberg. Mais nada. Mais um lance. Esse menino. Cuidado, gente! Um, dois, três! Um, dois, três! Deu! Deu! Behal, está difícil, hein? Está mesmo. Precisava buscar o Uli Bartz mesmo, hein? Tem que buscar ele. Dois! 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 É que, chama, ele vai pra lá. Há, na frente, porra! Há, lá, na frente, porra! Há, lá. Eles tem que levar mais pra lá, viu? Com certeza! Veja a mão da frente! A gente tá muito perto de lá. Aí você tá ali, né? Não, porque a perna do lado tem que ir. É, fica ali, é. É, fica ali, é. Vem muito aqui. Três. Vem muito aqui. Três. Vem muito lá. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Eu já fui. Eu já fui indo. Olha a mão. Tá demais, né gente. Ah, mas agora é perigoso. Cuidado gente. Vem. 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 Faz um lance... Deixa aqui, acho que era bom sair, sei lá, se esquecer aqui, porque não era bom ficar aqui. Você acha que é melhor não sair daqui? Eu acho melhor, né? Ah, então deixa eu acabar aqui, vamos falar um pouquinho.